Olá, voltamos com mais uma edição do informativo de vídeo da 8ª Igreja. Acompanhe e fique por dentro de todos os nossos próximos eventos. As inscrições para a Escola Bíblica de Treinamento, a EBT, estão abertas. A partir de hoje, você pode conhecer todas as classes disponíveis no primeiro semestre do ano. E garantir a sua vaga. Veja a lista completa das disciplinas na revista. As aulas começam em março, com classes aos domingos, segundas e quintas. A preparação para o Ação Cidadania 2019 já começou. Neste ano, o evento será realizado na cidade de São Tiago, em Minas Gerais, nos dias 19 e 20 de abril, do feriado da Semana Santa. Contamos com a sua colaboração por meio das doações para o Bazar, que irá abençoar centenas de moradores do município. Traga roupas, calçados e acessórios em bom estado de conservação. Você já pode fazer o seu pré-cadastro para participar dos cursos do Ministério de Família em 2019. São nove opções de curso para casados, pais, homens e adolescentes. Conheça todos eles e invista em sua família. As inscrições para a audição do Ministério de Louvor da 8ª vão até a próxima semana, no dia 11. Se você canta ou toca algum instrumento e tem o desejo de servir neste ministério, venha adorar o Senhor conosco. A audição será realizada na 8ª, no dia 16 deste mês. As inscrições e mais informações sobre os eventos estão disponíveis no site www.oitavaigreja.org.br. Visitante, temos um presente para você. Procure o Ministério de Integração. Jesus nos abençoe, até semana que vem.